Pois é, Moacir, em nosso giro de notícias pelo Brasil, a gente mostra que a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou ontem que os estragos provocados no dia anterior por fortes rajadas de vento em Timbó, no Vale do Itajaí, foram causados por um tornado. O vento estimado na região passou dos 130 km por hora. A tempestade de quarta-feira destelhou casas e galpões industriais. Ninguém ficou desabrigado ou ferido. O temporal também causou estragos em outras duas cidades. Houve registro de deslizamentos, pontos de alagamentos e quedas de árvores. Também houve um desmoronamento de terra causado pela chuva, que acabou comprometendo o serviço de abastecimento de água em alguns bairros da cidade. Uma ponte desabou durante um temporal em Barretos. Em apenas uma hora choveu 51 milímetros na cidade. Este número representa quase 30% da chuva normal para o mês de janeiro na região. Segundo informações da prefeitura, não há feridos. A Defesa Civil interditou a avenida e equipes se deslocaram pela cidade para averiguar os estragos da chuva. Bois foram flagrados correndo em meio a carros em uma avenida de Jataí, na região sudoeste de Goiás. Um vídeo mostra o momento em que dois, de forma eufórica deles, divide a rua com os veículos. O caso foi registrado na tarde de ontem. Os animais escaparam de um caminhão que se envolveu em um acidente e transportava 18 cabeças de gado. Outros quatro bois ficaram feridos no acidente e tiveram de ser sacrificados. Os dois que fugiram foram recapturados e levados para o frigorífico. Outros quatro bois. Outros quatro bois. Um acabado. ぼизajeis.